Doutor, eu trato ansiedade, mas me deram um antidepressivo. E eu trato depressão e me deram um ansiolítico. Me explica um pouquinho mais sobre isso, que eu não estou entendendo nada. Então, se você quer saber a diferença de antidepressivos com ansiolíticos, assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta que eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Oi pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, eu sou médico-psiquiatra, sou CEO do Instituto Labinas e o vídeo de hoje é sobre a diferença de ansiolíticos e antidepressivos. Se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir, de seguir meu canal, de seguir todas as outras mídias que eu tenho, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o LinkedIn. E eu tenho também um telegram chamado Saúde Mental e Bem-Estar, ele é gratuito, é só entrar lá. Mas vamos falar então um pouquinho sobre a diferença entre eles. Eu acho que a primeira é explicando o que são os ansiolíticos e o que são os antidepressivos. Os ansiolíticos têm esse nome justamente porque durante a sua criação, os primeiros criados lá atrás, que são os benzodiazepínicos, eles melhoravam muito a questão da ansiedade nas pessoas. E por eles agirem num receptor chamado receptor GABA, que é um receptor inibitório do nosso corpo, que tende a inibir a ansiedade, a deixar a pessoa menos preocupada, até causar um certo relaxamento, eles acabaram levando essa nomenclatura. Já os antidepressivos, que também há muitos anos atrás, desde a sua criação com os inibidores da monominoxidase, imipramina, colimipramina, entre outros, eles começaram a perceber que ajudavam muito pessoas com tristeza, com angústia, com alterações do humor. E como eles melhoravam alguns neurotransmissores de serotonina, de noradrenalina, começaram a perceber que poderiam ser chamados de antidepressivos. Então, teoricamente, a nomenclatura vem nesse sentido. Mas, por que eu trato vários transtornos de ansiedade com antidepressivos? O que a gente percebeu com o tempo? Que a forma como os antidepressivos agiam, eles começavam a atuar na causa base da ansiedade. Eles melhoravam os neurotransmissores ligados à ansiedade, por exemplo, ao invés de apenas mascarar a ansiedade, como os ansiolíticos fazem. Então, esses antidepressivos, eles tratavam, por mais que a classe se chame antidepressivos, ela trata transtornos de ansiedade. Os antidepressivos, por exemplo, eles tratam fobia social, pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos alimentares. Então, a classe se chama antidepressivo por essas questões que eu falei, mas eles tratam vários outros transtornos psiquiátricos. E aí é importante que alguns psiquiatras hoje em dia têm até questionado o nome antidepressivo, em vez de chamar de antidepressivo, chamar, ó, eu vou te dar um inibidor seletivo da captação de serotonina. Mudar um pouco a nomenclatura justamente para tirar esse conceito de que só trata depressão. E os ansiolíticos? Os ansiolíticos, por eles diminuírem essa ansiedade, eles obviamente são usados nos transtornos de ansiedade, mas também podem ser usados para insônia, também podem ser utilizados numa depressão que está muito ansiosa, só que de modo geral, diferentemente dos antidepressivos, eles não vão levar à remissão completa dos sintomas, eles são só algo mais paliativo, algo para ser acrescentado, para tomar por um período mais curto de tempo. Então, os ansiolíticos podem ser usados em outros transtornos que não a ansiedade por si só, só que, obviamente, por períodos mais curtos de tempo e como um adjuvante, algo em conjunto, não como o tratamento base. Essa é uma das diferenças e até semelhanças entre eles. Os ansiolíticos, começar por eles, eles normalmente são tarjados com tarja preta. Existem ansiolíticos sem ser com tarja preta, como a buspirona, mas os mais famosos, como o diazepam, o bromazepam, o alprazolam, o clonazepam, entre outros, eles são tarja preta. Por quê? Porque eles causam dependência, eles causam abstinência, e também eles podem causar efeitos de rebote. Quando você suspende, uma retirada muito súbita faz com que a pessoa tenha um passe mal, tenha um mal-estar, que é a abstinência, e também nesse efeito de rebote de você, quando voltar, muitas vezes você ter piora dos sintomas. Além disso, a gente tem os antidepressivos, que os antidepressivos não são tarjados, não tem tarja preta, eles são tarjados, mas com uma tarja vermelha, porque eles não causam dependência. Ah, doutor, mas quando eu tirei o antidepressivo, eu passei mal. Sim, eles dão sintomas de retirada, mas a diferença, o que faz também ter dependência, é que conforme o tempo passa, maiores doses você tem que dar do remédio para fazer o efeito que fazia antes. E isso os ansiolíticos têm, mas os antidepressivos não têm. Um adendo. Uma parcela da população tem um efeito chamado efeito de acomodação, que ela precisa, às vezes, fazer pequenos ajustes do remédio para fazer um efeito. Isso é um efeito raro, bem comum, bem comum, mas que não tem a ver com dependência. É só um efeito de acomodação, diferente do ansiolítico. Se você tomar um clonazepam durante um, dois anos, a dose de meio miligrama, fatalmente, depois desse tempo, você vai precisar tomar uma dose um pouco maior, aumentar as gotinhas ou tomar doses de fato maiores. Então, essas são grandes diferenças entre eles. A dependência, a tarja, e entendendo bem que os antidepressivos tratam, tratam a causa base, enquanto os ansiolíticos, eles apenas são adjuvantes. Eu espero que vocês tenham entendido bastante. Se vocês tiverem outros comentários a fazerem, mais dúvidas, até temas para vídeo, podem enviar mensagem para mim, que eu sempre acolho a demanda de vocês. E quem gostou, curte minha página, se inscreve no canal, mandem mensagem e eu estou à disposição. Até o próximo vídeo.